O salário muda, bem interessante, com a idade. Existe alguma discriminação com a idade? Os velhos recebem menos, estou perguntando aqui. Quanto mais velho, menos ganha. Não, não tem discriminação com isso. O que vai influenciar no teu salário é a tua força de vontade. Boa, é isso aí. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu sei que principalmente quem tem bastante português de Portugal, bom, acho que é português de Portugal, que assiste a gente. Estou falando com os brasileiros agora, vocês que estão no Brasil, que sabem que, infelizmente, no Brasil existe uma discriminação com a idade, que eu não falei agora há pouco, de 35 anos em diante para recomeçar não é fácil no Brasil. Aqui não. Aqui, se você for capaz de desenvolver o trabalho que você está se dispondo, que você estiver buscando, você pode ter 100 anos, que não importa a tua idade, o que importa é que você possa fazer o trabalho. É que nem o José Candido falou, ele dá muito banho com 57 anos e muito moleque de 20 Nutella que está aqui, que está acostumado só a ficar no videogame, chega aqui, só reclama e não faz nada. Boa pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau